Nós perdemos tudo, o muro caiu, a minha filha tem uma casa aqui atrás, que vocês estão vendo ali, está interditada, a casa dela também, ela perdeu móveis, perdeu até inclusive documentos dos meus netos, e ela está morando comigo agora em casa. E enfim, eu acho um descaso no caso da prefeitura, porque a gente pediu várias vezes para eles virem, virem ver, e tem protocolo lá, tem assim, aos montes, e só que não vem, eles não vêm limpar a valeta, eles não vêm olhar no caso, sabe? É tipo assim, igual a defesa civil veio, só interditou e ainda me deu um papel que tinha um mês, para mim poder erguer novamente a peça que caiu. Quer dizer, isso você não consegue mesmo, né? Sem contar que tem perigo de dengue, tem perigo de rato, porque eu tenho que colocar veneno embaixo da casa direto, porque sempre tem rato. Aí, sem contar também que através disso, eu também tive problema de saúde, que eu tive leptospirose, toxoplasmose, né? Então, eu vejo assim que acontece muita coisa e, sabe, ninguém faz nada, a prefeitura não faz e um quer jogar nas costas do outro. É um problema seríssimo, né?